Música Nós participámos de um pequeno concurso, era para um desenho expositivo para a garagem sul no CCB e o tema era interessante por um aspecto muito específico. Bem, o tema geral era expor concursos de arquitetura, isso em si à partida não nos pareceu muito entesiasmante, mas tinha uma premissa que era que queriam abrir a exposição a um público muito alargado e queriam mostrar a tantas pessoas quando possível a relevância dos concursos de arquitetura ao longo de um período muito alargado, começava com o primeiro concurso de arquitetura no século XIX e então esse aspecto é que nos pareceu interessante, de querer mostrar todo o tipo de soluções que foram estudadas, toda a competência, toda a energia, todo o valor intelectual do trabalho desenvolvido ao longo de mais de um século para situações muito distintas em contextos políticos e históricos completamente diferentes e como é que os arquitetos sempre foram agentes importantes para a projeção do futuro, não só de equipamentos, mas das cidades e no fundo uma certa visão da sociedade da qual a arquitetura é um agente importante. e então a nossa ideia foi levar isto de uma forma quase literal que foi pensar que se vamos atrair um público muito alargado vamos então criar um espaço público mesmo e então estudámos as formas mais primitivas ou mais essenciais, mais fundamentais de espaço público e também pensando sobre a definição mais consistente, mais permanente de espaço público, seja como um fórum na Grécia ou em Roma e depois numa versão mais atual como um espaço de entretenimento, sobretudo, um espaço de entretenimento para massas, por exemplo, ou seja, são sempre valências um pouco diferentes, são contextos, são civilizações diferentes, mas o tipo de espaço público fundamental, lá lá e o desenho de espaço público no seu aspecto mais fundamental, permanece em tudo isso e então organizámos o desenho da exposição à volta de um espaço vazio na realidade, em que todos os conteúdos expositivos eram dispostos na periferia deste espaço vazio e eram acendidos através deste espaço vazio e então este vazio a ideia é que era, claro, um espaço público como um fórum, uma praça ou uma coladeira que se abre na floresta amazónica, por exemplo, era tudo isto, mas era também um espaço muito aberto a ter uma agenda cultural permanente, quase. Portanto, a nossa ideia é que além da exposição dos concursos de arquitetura, sejam os maquetes, painéis, década após década, tema após tema, a nossa ideia é que esse espaço central pudesse convidar arquitetos ou agentes políticos ou culturais ou outros e que se pudesse criar um fórum como um espaço de debate e de discussão e de reflexão e de confronto e que então esse seria o principal instrumento para atrair o tal público alargado a esta exposição, que seria além dos conteúdos uma agenda cultural muito intensa ao longo dos, creio que eram três meses que a exposição durou e ia sempre haver esta agenda cultural. E depois cada sala ou cada espaço que nós criávamos e que abria para este espaço central tinha alguma cor diferente e tinha algumas características diferentes e isto podia propiciar um tema diferente. Isso não nos era já dito, portanto, havia uma estrutura básica em termos de conteúdos era nos explicado no programa do concurso que ia haver vários conteúdos e que ia ser estruturados de uma determinada forma, em módulos, creio eu, e então cada um destes espaços podia receber um destes módulos e tinha características um pouco diferentes, sendo que este vazio era o ponto de ligação, de confluência e de confrontação entre tudo isto. Música 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 Música